E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force e bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos aqui pela primeira vez com Dragon Ball Xenoverse. É o primeiro vídeo que a gente traz da série, né? Não exatamente a série, mas o jogo já é um pouco antigo. Mas eu tô trazendo esse vídeo porque lançou uma nova DLC. Não sei se mês passado, um ou dois meses, tinha lançado as duas DLC do GT e agora lançou a DLC do... Uma prévia, né? Do que vai ter da continuação da saga do Dragon Ball, né? Então, vamos entrar aqui. Teve quatro personagens novos, dois mestres novos e cinco missões paralelas. Infelizmente não teve nenhuma missão principal, eles não adicionaram nada da história, mas já é alguma coisa, né? Os quatro personagens que adicionaram foram o Goku... Olha, o nome é muito grande. É o Goku, Super Saiyajin God e o Super Saiyajin. O Vegeta, Super Saiyajin God e o Super Saiyajin. O Frieza Dourado e Jacó, que se eu não me engano é o primeiro personagem que a Kura Toyama criou. Eu acho que é isso, eu posso me corrigir se eu estiver errado. Eu não sou um manjador de Dragon Ball Z. De Dragon Ball, né, em geral. Vamos escolher. Não, o Frieza vamos deixar depois, né? Vamos... O que mais? Vamos divulgar o Gota. Vamos dar o spoiler de todos os personagens, né? Mas, por esses quatro personagens, o que mais? Três novos movimentos, dois novos roupas e dois novos acessórios e sete almas Zs. Derrote o Frieza Dourado. Beleza, a gente vai dar uma... Já vamos ver o Frieza aqui, hein? Cara, faz muito tempo. A última vez que eu joguei foi quando lançou a segunda DLC do GT. E só. O que faz mais de um mês, eu acho. Dois meses? Não sei. Faz um tempo. Vamos ver como é que eu vou ocultar aqui, hein? Choque Luminoso Super Deus. É, beleza. Quando eu joguei com o meu personagem, né? O Majin Buu, eu era Key Blaster, né? Então, eu não usei muito golpe de perto. Calma, deixa eu testar os golpes, Frieza. Calma, me arrumar explosivo. Beleza. Ô, filha da mãe. O que mais? Punho Super Deus, acho que já tinha, não tinha? Já tinha. Se eu não me engano, já tinha. Ih, caminhar instantâneo. Não sei se tinha, eu vou ficar devendo. Não lembro, sinceramente. Mas eu acho que não tinha, eu não vi. Eu não conhecia, pelo menos, antes. Cara, o Goku é, hein? Ah, se transformou, né? É muita sacanagem esse jogo, né? Não ter as duas, a outra forma do Frieza, né? Ele vai direto pra forma Frinal, né? Frinal não, final. Infelizmente, né? Mas tudo bem. Cara, se você nunca jogou, se você gosta de Dragon Ball e ainda não jogou esse jogo, cara, eu recomendo muito que você compre, né? Porque é um jogo excelente. Você vive toda a história, né? É, a história basicamente desse jogo se passa bem depois, então... É, estão querendo mudar os fatos, né? Estão voltando no tempo e mudando os fatos, né? E o Trunks chama o... Caraca, difícil falar, apanhando pro Frieza aqui. E o Trunks meio que te chama pelas esferas do dragão, né? Um guerreiro forte que possa ajudar e você cria seu próprio personagem. Escolhe diversas raças. Tem Majin Buu, Terráqueo, Sayajin. Todo mundo é Sayajin nesse jogo, nunca vi isso. Frieza Poder Total agora. Então, cara, é um excelente jogo. Eu não sei quantas horas eu tenho ele, mas eu zerei ele... Duas vezes já. Porque com dois personagens diferentes. Eu zerei com essa conta aqui e com uma outra conta de um amigo meu. E é, cara, eu recomendo muito. As DLCs, cara, sinceramente... Se eu não me engano, as DLCs do GT tem duas já. E ela vem... Só se você é fã mesmo que compra. Eu comprei o Season Pass, né? Então, todas as DLCs eu já recebo. O que agora tá valendo a pena, porque... Você comprar, gastar mal dinheiro com o Season Pass e tudo e não demorar pra lançar DLC é um pouco triste. Mas agora tá sendo recompensador. Super Kamehameha já tinha, né? Esse eu lembro. Mas vamos ver até onde essas missões paralelas vão chegar, né? Sai fora. Ainda catou, ainda. O que você vai virar agora? Ah, caraca, ele virou direto. Frieza Dourado. Vamos ver esse Frieza Dourado, fazer alguma coisa. Eu não sei... Eu não vi nada ainda sobre a continuação do anime que vai ter. Eu só sei que esses... Eu só tinha visto a foto do Frieza aí falando que ia ter. Eu não sei se ela já lançou. Mas, sinceramente, cara... Depois dos... Eu assisti um pouco do GT, mas... Eu parei aí, cara. Eu não gostei muito do GT, não. Depois eu parei de ver a série. Esse era um anime. Mas Dragon Ball é Dragon Ball, né? Não tem como. Caraca, mas você tem vida, hein? Puts, grilo. Haja vida. Ah, errei, mano. Bora. Caraca, é muito rápido esse cabelo me errar, cara. Eu errei quase todos, né? Mas tudo bem. Ah, eu tenho Ki agora. Ah, aí sim. Até agora nada muito desafiador. Ai, caraca. Nada muito desafiador, né? Vamos ver se a gente pega algum golpe novo. No mínimo. Bora. Eu não fiz 100% do jogo, né? Terminar com... Treinar... Pegar todas as... Todas as habilidades. É... Dar 100% em todos os mestres. Eu não fiz isso. Eu não tive muita paciência. Eu joguei a história e todas as missões paralelas. E parei por aí. Bora, frito. Quero ver as outras missões ainda hoje. Tá demorando demais essa missão. Ai, filha da mãe. Beleza, o Frieza tá morrendo. Morreu. Acabou? Não teve mais... Provavelmente a gente não cumpriu. Caramba, eu tô levando 84. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos fazer a próxima missão. Ah, fizemos a recepida aqui. Primeiro treinamento. Qual que era isso aqui? Ah, isso aqui foi. Beleza. E a próxima missão... O Cerco de Frieza contra a Terra. Foi essa mesmo? Ah, tá. É que eu estava vendo quatro. Vamos para a próxima, então. Vamos jogar agora com Vegeta, né? Super Saiyan God. Super Saiyan... Quem mais? Goku também. E... Quem mais? Pode ser o Gojita. Show-me a sua poder. Vamos ver a segunda missão, né? É para matar o Frieza novamente. Cerco de Frieza contra a Terra. Derrote Frieza dourado. Vamos lá. Vamos testar o Vegeta agora, né? Vamos ver. Ataque Big Bang. Golpe final. Contra-ataque explosivo. Ah, não. Esses Capangas do Frieza aqui ninguém merece, né, velho? Puts, grilo. Vem cá. Caraca, o Vegeta é muito forte, cara. Vamos matar os Capangas primeiro, depois a gente vai no Frieza. Super Galick Hole. Nossa, o cara estava defendendo ou foi impressão minha? Eu acho que ele estava defendendo. Pelo menos me pareceu. Ou não. Ah, cara, esses Capangas são a coisa mais irritante do mundo, velho. Está querendo esses poderzinhos. Eu não vou gastar coisa com você, cara. Sai fora, Frieza. Frieza já está na forma final aqui, já. Tem mais um ou os Capangas não vão acabar? Vamos matar esse último Capanga. Enxergar-se. Fica por aqui. Não vou pegar. Não vai dar o suficiente. Veja as números. Não pretende. Não vou pegar. Tem alguém atrás de mim. Ataque! 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 Os capalhos vão acabar pelo jeito. Eu vou matar o Fizz então. Super Galick Ho! Nossa! Tá hora! Sai fora, meu! Vamos atrás do Fizz logo, senão acho que a gente nunca vai acabar a missão. Nossa! Por um momento eu pensei que ele ia cancelar meu Super Galick Ho! Caraca, o Fizz já tá mais forte, hein? Nossa, o Vegeta é muito rápido, velho. Super Galick Ho! Catou ainda. Não catou o completo, mas pegou ainda. Beleza, agora os... O Goku e o Vegeta estão cuidando lá do... Dos capangas, pelo menos. Tá calando o pedido final pra variar, né? Final Flash! A tradução... É estranho, eu preferia que não tivesse traduzido os golpes, mas tudo bem, né? O Goku não pode reclamar, né? Tá em português, então... Tudo bem. E ele vai... Evoluir pra... Poder total ou pra Dourado. Evoluir, né? Se transformar... Poder total? Não, foi direto pra Dourado. Caraca! Cadê ele? Super Galick Ho! Caraca, errou. Não. Puptions. nook A! Cabaldão! Esses brancos não podem... Échos isso pro pro Beirando o impossível. Mas essa aqui, por enquanto, tá bem tranquila. Toma, Frieza. É legal, é óbvio que é DLC com os personagens, mas cara, pra mim tinha que ter pelo menos um... Eles têm que liberar a lei... Caraca! Sai fora! Eles tinham que liberar... Tudo bem, não agora, mas mais pra frente a história também, cara. Porque só as missões paralelas... Eu não sei quanto tá custando a DLC agora, né, porque eu tô com o Season Pass. Mas, acho que não... A não ser que você esteja muito fã do game e do Dragon Ball, né, eu acho que não vale a pena comprar essas DLCs, não. Sinceramente. Nossa, que mentira! Caraca, velho, mas isso tá muito demorado. Olha, a gente já passou 5 minutos ainda. Final Flash! Nossa, pegou em cheio, velho. 24 hits. Não, 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 sai fora. Ah, isso, idiota. Nossa! Eu fui bem em cima dele, né? Caraca, ó. Como é que usa o... Ah, tá. Tava lembrando o botão pra usar a poção. Vamos usar... Magic, só pra não morrer essa aqui. Nossa, pegou em cheio. Caraca, o Final Flash tira mais ainda, é isso? Caraca. Caraca, só porque eu falei que tava fácil, ele começou a pelar. Caraca. Tô quase morrendo, aleluia, cara. Final Flash! O Vedito é muito da hora, velho. Putz, grila, mano. Dá mó nostalgia jogar esse game, cara. Não. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui, né? Miseravelmente, no final. Caraca, acertamos ainda. Tá quase. Aí, ganhou uma técnica ainda, mano. Beleza. Por que você... Gamos, duas técnicas. Super ataque, corte do Imperador. Rajada do Imperador. Beleza. Beleza.